Sejam bem-vindos para o nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Suspeito de tirar vida do jogador Daniel é preso em São José dos Pinhais. Edson Britas JR, suspeito do assassinato de Daniel, meia do São Paulo, admitiu o crime à polícia civil do Paraná. A defesa do agressor confirmou a revelação e alegou que seu cliente agiu para proteger sua esposa, que teria sido atacada pelo jogador enquanto dormia. Em um relato da defesa, o suspeito disse ao ou que Daniel não havia sido convidado para a festa em seu apartamento, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O meia teria ido de Uber com um casal até o local, após o término de uma festa em uma boate. Em um dado momento, estavam todos confraternizando na churrasqueira e ouviu-se um pedido de socorro. O Edson foi até o quarto, arrombou a porta que estava trancada e flagrou Daniel sem calças, montada em cima da mulher dele, que estava dormindo há algumas horas. Ele flagrou aquela cena e passou a agredir o Daniel agressivamente, levado por forte emoção. E as coisas se levaram para o que a gente sabe. Edson foi preso na manhã desta quinta-feira na sua casa, em São José dos Pinhais. A mulher e sua filha, de 18 anos, também foram detidas por suspeitas de envolvimento no crime. Uma testemunha que prestou depoimento à polícia, afirmou ter presenciado o momento da agressão e relatou que o crime aconteceu por quatro pessoas. Ela também disse que os agressores pegaram uma faca e colocaram Daniel no porta-malas de um carro praticamente desfalecido. O corpo do jogador Daniel foi encontrado no último sábado, em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais. A polícia já confirmou que armas brancas foram usadas no crime. Daniel pertencia ao São Paulo e estava emprestado para o São Bento e São Paulo. O meio campista surgiu nas categorias de base do cruzeiro. Antes de se tornar profissional, reforçou o Botafogo em 2013, no qual teve espaço na equipe principal e se destacou no ano seguinte. Em dezembro de 2014, chegou a conversar com o Palmeiras, mas foi reprovado nos exames médicos e acabou contratado pelo São Paulo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.